Abertura Saúdos corajosos que depois da aula de ontem quero repetir eu hoje prometo vou ser mais breve aliás vou ler um pouco mais isto para não me perder esta palestra Lestra, Diálogo Experimental com a Realidade, Dois Projetos para Dois Tempos, porque a verdadeira arquitetura é sempre um diálogo experimental com a realidade e porque nenhum projeto, mesmo que seja do mesmo arquiteto, é repetível, ainda menos em tempos diferentes, que é exatamente o caso de que vamos falar. Vou falar deste espaço na cidade do Porto, é um espaço estranho, que é resultado de uma tentativa de ligação direta da ponte Luís I que vimos ontem, aquela ponte que tem dois tabuleiros e que deslocou o centro da cidade para uma cota muito mais alta que a do Rio, como era antes, esta ponte de facto estabeleceu essa relação e fomentou um novo desenvolvimento da cidade e a localização de um novo centro, mas o acesso, digamos, da ponte a esse centro era razoavelmente sinuoso. E nos anos 60 decidiu-se abrir uma avenida direta da ponta até ao centro, a avenida que ficou assim. Nunca foi concluído nenhum projeto para aqui, embora tenha tido mais de 30 projetos. E é de dois deles que vamos hoje falar um pouco. Portanto, dois deles do mesmo autor, que no caso é o arquiteto Siza. Atravessando barricadas entre carros incendiados e a opção da Internacional, em pleno maio de 68, o arquiteto Álvaro Siza dirige-se em Paris ao número 13 da Place Panteon, a casa de Robert Ouzel, um arquiteto francês, que era, naquela altura, o autor do plano diretor do Porto. Leva com ele um projeto, mais um, entre muitos que nunca tiveram sequência. O Siza e não só, enfim, quase todos nós, temos imensos projetos que nunca são concluídos. No caso do Siza e, nesta época, embora ele já tivesse dado provas suficientes, de facto, a cidade não o amava e o regime menos. E, portanto, encomendar um projeto ao Siza era quase garantia de insucesso. De insucesso na concretização de qualquer projeto do Siza. O Siza explica a ideia. Ele quer fazer, naquela abertura que fizemos, do lado nascente, deste lado onde eu estou, há uma violenta destruição de uma encosta em rocha, que fica nu. E a proposta do Siza é a construção de um edifício, exatamente do lado nascente dessa avenida, um edifício que teria 10 pisos como máximo, acima da cota mais baixa, acima do nível da cota mais baixa, e que era um edifício que ele propunha tivesse um programa misto. Comércio, escritórios e estacionamento. Isto é em pleno centro da cidade e em pleno centro, na ligação com o novo centro que resultou da ponte e o centro histórico que tem como base fundamental, de facto, o espaço da Sé. Que víamos à bocado naquela fotografia. Esta solução era acompanhada também de uma proposta de resolução do trânsito, que era complicada e que tinha sido... Para a qual tinha sido proposto um viaduto que atravessava esta nova avenida que se abriu. Viaduto que foi reprovado pela Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, reprovada porque, digamos, obscurecia a presença do Morro da Sé, que é um elemento fundamental da cidade e, portanto, havia uma certa concorrência com esse morro e o projeto do Sisa tentava desviar o trânsito e fazer com que esse viaduto desaparecesse. Cisa aceita nesta proposta a premissa patrimonial da legibilidade total do Morro da Sé. Portanto, aceita como válido esse pressuposto. Nesta altura, isto, portanto, nos anos 60, 70, nos anos 70 quase, aceita essa proposta e, portanto, o edifício trata fundamentalmente um... Ou melhor, encerra um quarteirão a nascente, esse tal que tinha a rocha completamente posta à mostra, e deixa aberta a panorâmica toda sobre o Morro da Sé e, portanto, digamos, não lhe toca. Valoriza este quarteirão e não compromete aquilo que tinha sido feito anos antes em volta da Sé, que foi arrasar e destruir toda a construção que envolvia muito proximamente a Sé e construir com isso um grande plano horizontal que unia, unia e une, porque de facto não se fez nada, que unia a Sé e o passo episcopal, dois elementos muito importantes na cidade. Bem, ele leva este projeto ao Zéle, a Paris, foi de propósito mostrar o projeto, e o Zéle pede um dia. No dia 13 de maio, escreve, eu vou ler em francês, porque a apresentação das proposições feitas por M. Siza nos ameaçou a reflexionar sobre o conjunto do problema durante um dia e um dia e uma noite. C'est-à-dire que as conclusões que eu doucei aqui são o resultado de um examen aprofundado. A disposição schémática proposada por M. Siza chama de minha parte um acordo sem reserva. Portanto, o urbanista do Porto, que é um homem, aliás, muito ligado também às teorias da Carta de Atenas e que esteve na base de numerosas expansões no Porto, todas feitas à maneira da Carta de Atenas, embora incompletas e, na maior parte dos casos, mal feitas, ele aprova este projeto. O Siza gosta imenso desta história, até porque o projeto, mesmo sendo um belo projeto, não se realizou, o que lhe permitiu, 30 anos depois, abandoná-lo definitivamente. E é, portanto, é deste abandono e desta nova proposta que vamos falar um pouco. A sua proposta atual, evidenciando uma mudança de concepção extraordinariamente lúcida, corresponde não só às novas condições da inserção urbana, como ao sedimentar de anos de reflexão sobre a cidade e a arquitetura, passada a época do sal, eu vou explicar sumariamente o que foi o sal. Há três esquices aqui que dizem a respeito ao sal. O sal foi uma invenção, imediatamente após a revolução, do arquiteto Nuno Portas, que foi secretário de Estado da Habitação, e que foi um programa de emergência de habitação que apelava a que os próprios moradores tomassem a iniciativa de construir os seus bairros ou de reconstruir os seus bairros, e para isso disponibilizava-se um serviço com uma série de arquitetos, arquitetos e outras entidades, mas arquitetos fundamentalmente, que na altura eram chamados brigadas. Estou numa época pós-revolucionária de extraordinário entusiasmo da população, porque foi uma alteração, como eu disse ontem, o regime tinha durado 48 anos e caiu praticamente sem grandes acidentes, e subitamente, ao contrário do que todos nós julgávamos, toda a gente foi muito rapidamente consciente do seu poder e reivindicou imensas coisas, e tentou construir imensas coisas. O SAL dava resposta a isso. Há quem diga que o Portas, digamos, porque era um arquiteto progressista, estava de acordo com isso, há quem diga que o Portas, que era secretário de Estado na altura, fez este programa para, digamos, conter o movimento reivindicativo da população, que era de facto fortíssimo. Estes esquícios dizem a respeito a algumas intervenções nos barros. Eu diria que toda a escola de Porto parou, em Lisboa não foi tanto assim, mas no Porto praticamente parou. Todos os docentes fomos, todos, brigadeiros do SAL, todos trabalhámos com a população durante um ano e pouco, foi o tempo que durou este programa, depois foi rapidamente proibido, ou suspenso, não direi proibido, mas suspenso. Bom, e isto é, aliás, um esquício de um dos bairros do Sisa, que está neste momento muito alterado, outros esquícios para a mesma situação. Eu não sei, vocês não conhecem o Porto. O Porto é uma cidade que teve um desenvolvimento industrial, enfim, tardio, como o país também teve, no século XIX, as indústrias concentraram-se todas no centro da cidade, no que agora é o centro da cidade, e com as indústrias, a burguesia do Porto, sempre muito hábil em fazer dinheiro, o que é que fez? O Porto é uma cidade que tem lotes muito estreitos, muitos estreitos, lotes de 5 metros e pouco, às vezes 6 metros, e todas as casas são, digamos, dão para a rua nesses lotes. O que a burguesia fez foi abrir uma porta nas casas, um corredor, e deixar o quintal atrás, e nesse quintal fazer casas back-to-back, casas de cutapado, como nós chamamos, que tinham, em regra geral, 16 metros quadrados, a maior parte das casas tinham 16 metros quadrados, e era uma construção extraordinariamente económica, porque só havia uma fachada livre, as outras três eram todas comuns, de lote para lote, ou na sequência das casas. O Porto, 16 metros, sim, o bairro onde eu intervinho, eram 200 e tal casas, todas com 16 metros quadrados. Bom, as histórias estão ligadas a isso, são absolutamente inacreditáveis, enfim, famílias com oito filhos, etc., tudo vivendo nessas casas, não imaginam o que era. Mesmo assim, mesmo assim, era melhor do que o Porto também foi uma cidade com essa... A industrialização no Porto foi bastante forte, e portanto, e a vinda da gente do campo também, e uma das coisas que havia no Porto muito eram as casas sobreocupadas. Nós também, imediatamente a sair à Revolução, eu, por exemplo, fui encarregue, que eu e outros encarregue de verificar as condições de vida nessas casas sobreocupadas e os aluguéis que as pessoas pagavam, e pagavam ao dia. E eu, numa das casas, e logo por azar, era de uma família conhecida dos meus pais, mas, enfim, era uma casa grande do século XVIII, viviam 52 famílias, algumas vivendo nos patamares das escadas, que eram bastante generosas, mas eram patamares das escadas, e outras vivendo nos salões divididos a giz no chão. Isto era uma realidade no Porto, no 25 de Abril, quando se deu a Revolução. Bem, estou a sair um pouco do tema. Portanto, o sal foi uma espécie de resposta imediata que o Governo deu às reivindicações das pessoas, que queriam tudo, e se sentiam capazes de tudo. Eu tenho que falar nisto, porque não resisto. Por exemplo, no meu bairro, onde, aliás, em quase todos os bairros, as mulheres tiveram um papel preponderante, porque eram, obviamente, as que mais sofriam com as demais condições das casas. O bairro onde eu trabalhei era muito próximo do centro da cidade, muito próximo da Câmara Municipal, e não tinha nenhuma espécie de saneamento. Tinha umas fossas em plena rua, onde as pessoas despejavam. Também não havia casas de banho, banheiros, não havia coisa nenhuma desse género. E, por exemplo, logo nos primeiros dias, as mulheres transportavam baldes que despejavam nessas fossas. Logo nos primeiros dias, as mulheres do bairro onde eu trabalhei ameaçaram o Presidente da Câmara ou fazia obras imediatas ou levavam os baldes ao gabinete dele. E eram mesmo capazes disso. E, aliás, o senhor fez as obras muito a correr. O senhor, por acaso, era um arquiteto que, anteriormente, era progressista, na altura passou a ser um pouco menos. Mas, enfim, é só para dar um promenor. Bom, mas cinza, portanto, depois de fazer isto, depois de fazer outras experiências, como a da expansão, uma expansão para Évora. Évora é uma cidade no sul. E esta expansão, que é muito conhecida, tem um fator também muito importante, que é feita com base, digamos, nas diretrizes do desenvolvimento histórico da cidade de Évora e, mais do que isso, com uma série de assentamentos clandestinos que já começava a haver nos arredores da Évora e que Cisa retoma como base também da sua própria organização. Portanto, numa atenção muito direta às condições... Ou a experiência também que tinha tido em Berlim, com casas também para imigrantes, como seja este o conhecido Bonjo de Tristesse, ou, já mais tarde, estes são esquisitos de Bonjo de Tristesse, ou, já mais tarde, com a experiência fantástica que foi o resultado deste acidente na Baixa de Lisboeta, que ardeu, ardeu uma boa parte, e Cisa foi chamado a reconstruir e reconstruiu de uma maneira extraordinariamente sábia, nada exibicionista. E, enfim, são aqui alguns esquisitos. Não se nota quase que a cidade tinha ardido, nem que teve uma intervenção belíssima. Aqui não dão esta fotografia, não é suficiente para mostrar nada. Uma intervenção belíssima no centro da Lisboa. Ele, portanto, tinha feito inúmeros exercícios já, críticos, digamos, e de intervenção artística sobre a cidade contemporânea. São dele as palavras Os olhos abrem-se à minha cidade. Sou de novo, este é o Porto, sou de novo um estranho maravilhado capaz de ver, fazer. A opinião tomada neste primeiro projeto foi decididamente de evitar, digamos, a repetição mimética ou próxima no plano morfológico e com clara ruptura no plano tipológico, aceitando esta condição de não interferir, de separar a nova linguagem daquilo que era o Porto Histórico que tinha arrestado depois daquela operação violenta. Bom, e então o CISA fica, ou propõe, uma solução que é uma solução expectante face, digamos, ao Porto. É uma solução nova, completamente nova. Digamos, poder-se ir a falar no plano de la Vozanne de Le Corbusier, mas é distanciada, digamos, distanciada daquilo que era o Porto Histórico. Bom, então aqui algumas gravuras da cidade. Esta é uma uma gravura do século XIX já. Há ali uma ponte que coincide praticamente com a ponte que estamos a falar e logo aqui a seguir o Morro da Sé. Portanto, o que aconteceu? A ponte nova faz isto e depois chegava aqui e fazia um caminho tortoso para chegar a um centro que, entretanto, se formou aqui. Enfim, estão, outra vez, as mesmas fotografias das pontes. Desculpe-lá. E isto era o tecido urbano que havia antes deste acidente. aqui está a Sé. Tudo isto tinha uma estrutura eminentemente medieval e, com a ponte, de facto, houve um movimento que, embora sinuoso e dando, vinha a ter aqui este sítio, que é o sítio de expansão do novo centro urbano. E este sítio é um sítio de expansão do novo centro urbano porque aqui existia a muralha medieval e isto era um rocio, não sei como é que se chama aqui, mas é um lugar de troca, de venda, uma feira, digamos, que já existia, portanto, aberto e daqui se rompeu o novo centro urbano. O que acontece é que a ponte nova e alta chega aqui e esta operação que nós vimos agora na prática faz uma linha reta daqui até aqui, não já com este convento, também já vamos ver, porque entretanto se tinha feito, construído a estação de caminho de ferro central da que vimos ontem em algumas imagens e para isso foi destruído este convento que se via ali naquela gravura, mas ainda estava aqui toda a malha de caráter medieval, portanto, sem grandes preocupações de retilíneas com um certo organicismo que era característico desta época. Este é o convento que foi destruído para construir a estação de São Bento, aliás, era o convento de São Bento que foi destruído para se fazer a estação. Isto é uma fotografia da chegada do primeiro comboio, ainda não estava a estação construída. A construção da nova ponte, enfim, em um movimento o centro da cidade que era fundamentalmente marcado por uma praça que existe aqui, que é uma praça feita no tempo de Marquês de Pombal, portanto, século XVIII, que não foi concluída, mas era, digamos, era o centro da cidade e o centro de comércio da cidade. Aliás, foi aqui numa destas casas que eu descobri essas 10, 52 famílias. Isto era, digamos, o movimento no princípio do século junto ao Rio. A cidade é uma cidade que se debruça como quase todas as cidades portuguesas que estão próximas do Rio. Instala-se nas encostas voltadas a sul, que são encostas com a melhor insolação e, normalmente, nos rios, mesmo, como é o caso do Porto, muito próximo do mar, distanciam-se do mar por motivos de defesa. O mar é mais acessível e, portanto, as cidades retraem-se um pouco para o interior. Mas o espaço é todo ocupado até aqui dentro. Aqui também é um pouco do Porto ainda como é hoje e não como era há bem pouco tempo, digamos, até aos anos 60, porque houve uma operação de limpeza urbanística que demoliu uma série de edifícios e, entretanto, felizmente, aliás, da autoria de Serro Berazel, entretanto, foi sustida e, portanto, só assim umas manchas porque o Porto era todo ele, e ainda é hoje bastante, todo ele é uma espécie de revestimento direto da topografia. Como se pode ver aqui, aqui está a tal praça de que eu falei agora, que era um centro projetado para ser o centro da cidade e foi até ao fim do século XIX aqui, digamos, o centro de Várzea da cidade. Aqui em cima não é mais acima ainda do que isto é o passo episcopal e, depois, a nova cidade está, o novecento atrás deste morro já. Portanto, o CISA afronta, digamos, este caso, este problema e não se preocupa com problemas de unidade, nem sequer unidade formológica e morfológica e muito menos unidade estilística, faz um edifício completamente novo que, esperando que, digamos, a reordenação da cidade se faça não por mimetismo, mas sumando acidentes. Acidentes que já tinham sido, que já vinham acontecendo antes, aqui vemos a Cé, vemos o passo episcopal que é uma mola importantíssima e o que aconteceu nos anos 40, no tempo de Salazar e também na comemoração, junto a essa comemoração dos centenários, foi que tudo isto foi arrasado e, em defesa de uma, de pôr em evidência os monumentos nacionais, tudo isto foi arrasado e transformado numa enorme praça que se mantém até agora. Vou passar aqui mais algumas fotografias dessa destruição. Aqui está o edifício da Sé, tudo isto era construído, aqui está o passo episcopal e tudo isto foi transformado numa enorme praça que, digamos, sendo feita com a intenção de valorizar estes monumentos, na prática, acabou por lhes retirar a escala. Vê-se aqui, a fachada principal da Sé, é que ao dobrar desta esquina, tudo isto era construído como, digamos, num desenvolvimento natural, digamos, não projetado provavelmente, pelo menos não projetado com os nossos conceitos e que se vinha desenvolvendo desde a idade média e desde o tempo em que a Sé foi construída. Isto tudo foi arrasado, foram abertos novos acessos, portanto, desapareceram todas as construções que havia por aqui. Enfim, bom, isto está aqui um esquema, está aqui um esquema de como era este espaço até aos anos 30 e com a indicação das destruições. Portanto, aqui temos a Sé, aqui o Passo Episcopal, isto ocupa um morro muito proeminente na cidade, daqui divisa-se a cidade toda, enfim, toda, não digo, mas a parte importante da cidade velha e isto nos anos 30 existia, depois foi demolido para criar nos anos 40 esta praça, demolido aqui também para libertar, com a ideia de libertar a imagem da Sé e do Passo Episcopal e depois, finalmente, com a abertura desta tal avenida, o que aconteceu foi abrir-se isto diretamente ligando a estação e a praça central do Porto que se situa aqui, a praça principal e onde está o município, etc. Portanto, fazendo uma ligação direta e isto foi o que ficou por resolver. O que o CISA faz no primeiro projeto é colmatar este quarteirão, fechar este quarteirão com um novo edifício que, como disse, é uma uma fachada contínua que tem uma nova escala, uma nova escala que tem que ver também com um novo uso, um novo trânsito, etc. E que, no fundo, é uma fachada de vidro muito cara ao movimento moderno, uma fachada toda envidraçada que é um refletor ou seria um refletor da cidade antiga que restou ainda por aqui. Portanto, aqui está essa tal pedreira que ficou a nu, ele fecha esta pedreira e esse projeto, na prática, é um reflexo da cidade velha. Isto é um dos projetos, não é do CISA, isto é um dos, creio que foram 30 projetos que se fizeram para aqui, preenchendo estes vazios, o do CISA, isto é um esquício do CISA para este projeto, na prática, é integrar alguns dos edifícios que restavam das demolições deste lado e deste e fechar este quarteirão da pedreira com um pano de vidro contínuo, enfim, com alguma inflexão, mas um pano de vidro que pretendia, portanto, é este, o projeto, pretendia refletir toda esta, mas sempre admitindo a manutenção deste vazio em torno da CES. Portanto, o CISA não se questionou desta vez e, portanto, faz uma arquitetura, digamos, que tem parte de um princípio formal em que a cidade antiga é estática, é para se ver, não se toca, e, portanto, ele afasta-se desta, desta, numa intervenção na cidade antiga e faz apenas uma espécie de posto de observação e mais. A cidade antiga, ao ser refletida, vai virtualmente entrar no novo edifício, mas não intervém na cidade antiga. este espaço foi sempre um espaço, desde que se fez em 1940, foi sempre um espaço questionado, bastante abandonado e inútil até, até há bem pouco tempo, ou melhor, pouco legível, até há bem pouco tempo, até à intervenção do arquiteto Fernando Tavra, não sei se há aqui mais fotografias, acho que sim. O CISA, isto é sobre, este é do CISA ainda, o CISA integra estes edifícios, integra estes edifícios e integra também na parte de cima outros edifícios que existiam e faz um edifício, tal edifício misto, esta é a primeira proposta do CISA. A cidade velha, portanto, vai integrar este projeto, mas de fora, não participa nele. O segundo projeto, ainda temos aqui mais alguns slides, portanto, no fundo, isto era um pano de vidro contínuo que refletiria essa cidade. A Avenida da Ponte, digamos, foi aqui um dado histórico, de facto, entre outros dados que estão visíveis ou que foram apagados, mas todos vão constituir matéria de um projeto novo. e este era o discurso do arquiteto Tavra que tudo deveria fazer parte de qualquer intervenção contemporânea. E o arquiteto Tavra vai propor a construção de um edifício muito próximo da Sé, um edifício que tem que ver com a história, mas que é um edifício absolutamente contemporâneo. Contemporâneo até na função que praticamente não existe. É interessante como o Cisar explica o projeto dele e o do Tavra dizendo, e cito, que um e outro concorrem para a reinserção do Morro da Sé no centro histórico, assente no estudo da evolução da cidade e das suas pequenas e grandes transformações, utilizando documentos históricos e observando os testemunhos diretos ou indiretos gravados no território, articulando esse estudo com o que neste momento é projeto. Trata-se, digamos, de rigorosas definições conceituais que vão encarar a cidade de outro modo que não aquele que o Cisa tinha estado presente no primeiro projeto Cisa. Não havia nesta altura ainda, digamos, opções de linguagem, mas havia uma teoria que assentava também em novos dados programáticos e que entrava em linha de conta com as diferentes expressões arquitetónicas em jogo e com as diferentes histórias da cidade. Em 98, Fernando Tava, que é um retrato das mãos de Fernando Tava feito pelo Cisa, vai interromper, digamos, o silêncio que se tinha instalado em volta do conjunto monumental da seia do passo episcopal, que é um tecido, é uma ruptura num tecido urbano que tinha uma história, mas que, entretanto, tinha desaparecido e Tava, perante aquele espaço, propõe uma alteração de pressupostos em relação àquela limpeza feita para dignificar edifícios. Ao contrário, Tava vai propor um novo edifício que vai interpor-se nesse espaço vazio e degradado e vai interpor um novo edifício que tem, digamos, vai contra essa espécie de higienização dos espaços da cidade em defesa da notabilização de edifícios importantes e vai propor um novo edifício que, de facto, vai dar um novo sentido a este Morro da Sé. Não intervém diretamente na praça, mas faz uma mediação com esta torre que ele vai propor e vai construir, aliás, faz uma mediação entre, cria aqui uma tensão na entrada deste espaço e cria também um novo enquadramento para a cidade que, fundamentalmente para este lado, ganha uma nova maneira de ser vista. E Tava vai fazer esta torre que tem, para além do mais, uma história importante. Esta torre não existia, existiam, apesar de tudo, algumas fundações em que Tava repega para fazer este edifício com um programa totalmente diverso. É esta torre que está aqui que se baseia em alguns elementos que restam desta torre que tinha sido durante séculos a chamada torre da Câmara, a torre do Poder Civil. Aliás, Câmara e Igreja que sempre estiveram em competência e, portanto, a Igreja, quando foi feita a demolição de tudo isto, ficou satisfeita porque o que passou a ser vista era a Sé e o passo episcopal e tudo que eram vestígios de um poder civil importante tinham desaparecido. O Tava, como digo, repega nesta, nalgus vestígios que tinha aqui e vai optar por uma espécie de evocação daquela, daquela, daquela torre que teria existido não com esta forma exatamente ou não com esta dimensão, embora eu tenha procurado refazer com algumas investigações arqueológicas, refazer, de facto, aproximar-se da dimensão da torre da Câmara e faz um edifício que tem uma estrutura em um, portanto, reparem como a Sé, perdão, a entrada na Sé passa a ser muitíssimo mais condicionada, isto tudo era completamente aberto, sem qualquer referência, passa a ter uma espécie de um novo portal que, de certo modo, substitui aquelas casas que, entretanto, foram demolidas e a Tava vai buscar este, vai fazer este edifício aproveitando uma estrutura de paredes em um que havia na base e refaz ou melhor, refaz não, projeta um edifício com essa forma e o quarto lado desta torre é um enorme pano de vidro que é uma moldura de onde se vê ou para se ver a cidade condicionadamente e não tão sem referências como era anteriormente. Trata depois, dá sentido a estes, trata os pavimentos, etc., e dá sentido a uma utilização pelas pessoas de um espaço que até aqui estava completamente morto, degradado, porque era uma espécie de terra de ninguém demasiado, demasiado ampla e demasiado inóspita. Portanto, esta torre veio alterar muito. Tava a refer até que era preciso ter muito cuidado com este projeto porque estava perto de seis metros da secatedral e era preciso ter muito respeito com isso. A torre é entendida como um obstáculo vertical que evoca a história mas tem uma legitimidade moderna na sua constituição, na sua arquitetura que não esconde, é afirmativamente moderna. A intervenção do CISA para está aqui a torre perdão está aqui uma digamos deixou de ser isto tudo aberto e este elemento passa a ser uma referência muito importante na transição entre a chegada à Sé e a cidade. Aliás, esta tinha aqui ainda uma estátua de Porto que é uma figura mítica que existia lá e que era também ela enquadrada por este pano de vidro. o CISA diz que este projeto foi a pedra fundadora do seu projeto de 2001 porque é outro entendimento atual sobre a relação entre monumento e tecido urbano. Não é já o tempo das demolições para libertar um monumento atraiçoando quase sempre o seu caráter e esvaziando sentido o espaço urbano. Temos aqui algumas fotografias da torre como ela é neste momento. Portanto, são três panos opacos digamos e um aberto sobre a cidade tendo como fundamento a anterior torre pré-existente. Sérgio, você se lembra que ainda foi construída a torre? Pois, eu estava aqui a pensar nisso há um bocadinho e não me lembro. Por que eu estava tentando lembrar? Porque eu vi uma apresentação não sei se ela já estava construída e lhe mostrou só o projeto aqui. Ela... Eu creio que foi para mim em 95 que isto foi construído. Não tenho a certeza e por acaso devia ter aqui essa data mas não tenho. Acho eu... Não tenho, não. O projeto, o segundo projeto CISA é de 2001 e aquilo foi poucos anos depois de ser feita esta torre. Ora bem, o CISA mostra-se outra vez digamos como um estranho maravilhado sobre a cidade capaz de fazer, capaz de ver e fazer como tinha dito antes e faz uma nova proposta que não tem qualquer semelhança com o projeto dos anos 60 e 70. assume inclusivamente ou melhor a nova proposta é resultado de premissas completamente opostas. Ele considera a relação com o conjunto monumental do terreiro da Sé uma das linhas fundadoras do projeto e isso é uma consideração que é digamos ao contrário da posição neutra digamos do arquiteto que não se mete do arquiteto que não interage ao contrário da posição neutra do projeto anterior mantém alguns dados que considera importantíssimos e que são completamente novos portanto muda absolutamente de opinião eu lembro-me que o arquiteto Tabra dizia que em arquitetura muitas vezes o contrário também é verdade e aqui de facto CISA encara este projeto de um modo absolutamente ao contrário em vez de reconstruir a ferida que a avenida fez no terreno na cidade o CISA mantém aquela escarpa como um tema de projeto a escarpa existe a escarpa já entrou já entrou no imaginário da cidade é a manifestação de uma fratura que ocorreu ali mas que deixou de ser de pertencer digamos a uma de ser um fenómeno transitório e passou a ser já uma constante na memória da cidade e por isso CISA neste meu projeto o que faz é exatamente manter aquela escarpa manter aquela ruptura bem visível e apenas rematar os edifícios antigos que ainda subsistiram faz dois remates e são e a escarpa é toda ela mantida o que acontece em relação estão aqui alguns desenhos do CISA enfim percebe-se mal mas isto é a escarpa que ele quer manter acha que a Cé acha e faz isso que a Cé não tem que ser toda mostrada de uma vez só acha que a Cé tem que estar de novo enquadrada como fez o arquiteto tábora enquadrada em novos valores em novos valores arquitetónicos e portanto o conjunto que CISA faz é digamos recuperar a desnascência da cidade que foi destruída pela avenida mas apesar de tudo admitir a força daquela escarpa granítica que é realmente um elemento muito importante e com uma grande força e ele quer mantê-la de novo então o projeto de CISA é agora estamos a ver perdão a escarpa é este lado todo CISA refaz ou recupera os edifícios antigos um remate para os edifícios antigos que aqui havia aliás este por acaso nós agora estamos envolvidos num projeto com este edifício que entretanto foi retirado ao CISA não se percebe porquê mas remata e faz aquilo que é um programa novo completamente novo que é o museu da cidade que é uma instituição que previa no programa uma série de serviços completamente diferenciados e com ele CISA vai no fundo refazer um pouco esta maga e dar escala e dar sentido a esta entrada algo misteriosa que era característica da CES portanto ele vai refazer um pouco todos estes todos estes alinhamentos ou este tipo de alinhamentos e este tipo de escala com este novo projeto não é minimamente amável em relação à escarpa vai deixá-la completamente à mostra e aqui está uma sobreposição daquilo que foi demolido com aquilo que o CISA propõe não conhecido evidentemente os programas são completamente diferentes mas apesar de tudo há uma tentativa de refazer de refazer uma uma escala urbana que deixou de existir com esta com esta intervenção e que há uma tentativa também de com estes edifícios sublinhar ou melhor complementar a intervenção do arquiteto tábora aqui com esta torre portanto criando aqui um percurso que tem várias referências e vão criando uma uma atenção especial até se abrir sobre de facto a praça a praça do do passo episcopal portanto o está aqui uma maquete dessa dessa intervenção que ele propõe e que não foi feita e eu creio que não vai ser mesmo feita portanto o todo o volume os volumes a sessão de volumes que são com esse museu ocupam este espaço e estes dois edifícios são dois edifícios de habitação ou eram propostos ser dois edifícios de habitação como aliás estes dois também e portanto digamos há uma há um certo tipo de ligação à cidade antiga e à escala da cidade antiga e embora deixando ou propositadamente deixando a violência da escarpa toda à vista porque é de facto muito muito interessante quase negativo do primeiro é é o porto são quantos anos um com o outro são 30 anos são 30 anos 30 anos e muitas experiências de facto experiências em que o CISA o sal também foi um elemento muito importante para todos nós porque nos obrigou de facto a recuperar uma série de coisas de estruturas que não que não eram que não eram utilizáveis enquanto tal agora não se podem fazer casas de 16 metros com as pessoas mas isso determina ritmos e determina soluções eu estou a falar dos 16 metros no meu caso mas o CISA fez várias intervenções ou melhor fazer só fez uma mas porque não foi deixado o tempo para fazer mais mas fez vários projetos diferenciados em que evidentemente até por razões da ordem económica e mais do que isso por razões de identidade nós tínhamos uma obrigação de manter uma certa visibilidade daquilo que tinham sido os bairros anteriores eu acho que isso deu-nos a todos mas enfim o CISA faz isso muito melhor que todos nós deu-nos a todos uma 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 capacidade de uma exigência digamos de manovrar com a realidade de um modo efetivo não não escondendo que evidentemente tudo isto tem uma arquitetura que não tem que ver ou não teria que ver com a com a arquitetura anterior mas assenta digamos numa num 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 cadastro de propriedades num cadastro de construções que tem que ver com com a história anterior tudo isto não foi feito ou melhor nada disto foi feito e mais do que isso entretanto cá estão este último edifício aqui em baixo que também não foi feito nem vai ser feito porque entretanto foi entregue a outro arquiteto não se percebe porquê e nós estamos envolvidos nesta nesta coisa porque este edifício que agora tem um projeto completamente diferente é uma hipótese de uma entrada para um nós ganhamos um concurso agora que é um concurso estranhíssimo que é a musealização de um túnel no Porto há uma rua muito importante que é a rua Mãozinho da Silveira que estrutura o Porto e que era um rio sobre o qual foi feito um túnel no século XVIII destruindo uma série de estruturas até algumas romanas e agora fomos chamar houve um concurso nós ganhamos esse concurso vamos musealizar vai ser visitado e portanto não vamos ter grande intervenção nesse túnel a intervenção é muito mais da ordem dos gráficos e dos mídias etc que vai contar um pouco a história que está por cima do túnel enquanto as pessoas visitam o túnel e este edifício como digo que agora já não é decisa é provavelmente ainda não sabemos bem se pode ser ou não porque entretanto foi vendido uma das entradas possíveis para essa visita ao túnel desculpem só está aqui simulada na maquete mas a violência e o interesse em manter aquela sim é a rocha que estava escondida por construções e quando demoliram para fazer a avenida demoliram essas construções todas demoliram também parte da rocha a rocha ficou eu não digo em estado natural porque se vê a violência das explosões etc e é uma é um elemento muito forte um elemento de plástico muito forte que entrou na memória da cidade realmente aliás até já foi objeto de intervenções extraordinariamente ridículas aqui há bastantes anos antes do tempo antes da revolução houve uma visita do presidente da república e o município não teve a melhor ideia de pintar a rocha as cores para receber a sua excelência que é uma coisa absolutamente estranha mas enfim as cores já foram desaparecendo e a rocha está na sua na sua expressão natural portanto é uma esta proposta decisa é de facto uma inversão completa dos valores perdão aqui está uma fotografia muito chocada do tábora e decisa e eu vou passar só mais um slide que não tem nada a ver com este discurso que é isto foi pouco tempo antes do tábora morrer que é um trabalho de fim de curso do tábora para a sua própria casa o tábora tinha uma e a família ainda tem uma casa antiga muito bonita debruçada sobre o mar no porto e entretanto também passou-lhe uma avenida na frente mas esta perdão este este projeto que era uma espécie de homenagem ao tábora tábora arquiteto moderno e obviamente com referências brasileiras creio que são aqui bem patentes o seu trabalho de fim de curso era uma nova proposta para a sua casa mesmo sobre as rochas junto ao mar e era esta esta casa e e pronto e é isto está bem por hoje ficamos por aqui eu não sei ontem o Fernando tinha dito se eu queria mostrar algumas coisas nossas eu tenho uns suponho que está aí 20 e meio pois mas é que isto não está minimamente organizado para ser mostrado era um resto de um mas é mas pode-se mostrar pode-nos fazer uma 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 não é isso é mal documentado bom eu vou mostrar algumas algumas obras evidentemente são embora nós tendo um ateliê muito pequeno um escritório muito pequeno e trabalhamos juntos desde desde o 25 de abril exatamente desde a revolução eu antes trabalhava com outro colega nosso quem sou muito amigo mas enfim decidimos separarmos o Alexandre e eu trabalhámos juntos desde antes do 25 de abril nas vésperas e temos feito inúmeros trabalhos que eu não vou aqui mostrar nada é importante nada é importante é sério não é é é um modo de vida é um modo de vida evidente e é uma tentativa isso é verdade de resposta honesta aos problemas que nos põe mas não passa daí e é um bocado enfim embora isto também não tenha provavelmente sido claro é um bocado difícil mostrar coisas depois de mostrar coisas do arquiteto é um bocado ridículo mas eu arrisco já tenho idade para ser ridículo se entenderem faz favor não não isso foi imediatamente a seguir ao 25 de abril a primeira coisa que a população fez foi recusar completamente a construção de um parque de estacionamento e impor-se não não depois da revolução na ditadura não se podia fazer nada disso o governo o governo criou um decreto que dava 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 o direito às pessoas que viviam na cidade de permanecer nos sítios onde viviam e dava equipamento técnico e empréstimos a baixo custo para reconstruírem ou modificarem os bairros onde estavam e portanto isso foi aproveitado aliás foi aproveitado no porto mais do que nos outros sítios de um modo inacreditável porque eles acabaram por ter as casas quase de graça porque lutaram 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 e acabaram por ter e portanto conquistaram as casas são num regime de propriedade a 170 anos ou uma coisa assim desse género mas na prática são deles não podem transacioná-las mas são deles podem herdá-las e são deles agora foi uma experiência nós os arquitetos fazemos os bonequinhos e tal e demoramos muito tempo e as pessoas começaram a ficar impacientes e não foi só na minha operação o sal no porto no sal norte era o diretor do sal norte era o Alexandre e com a Margarida Coelho uma colega nossa e realmente funcionou muito bem porque nós tínhamos reuniões quase constantes entre equipas e portanto as coisas foram muito coordenadas e tinham e digamos tinham a direção era uma direção que estava a par a par do projeto e as tantas começamos todos nós todas as equipas a notar que as pessoas ficavam impacientes porque não percebiam eu por exemplo no meu escritório eu não tinha escritório na operação houve alguns arquitetos que fizeram escritório lá dentro o meu não mas eles iam de surpresa ao escritório não direi todos os dias mas muitas vezes à semana para ver se nós estávamos a trabalhar ou não no projeto deles porque digamos a capacidade de reivindicação foi assim louca e nós começámos a perceber que as pessoas se impacientavam e que não percebiam porque é que fazer um projeto demora tanto tempo não era muito mas eles achavam muito e então foi mais ou menos decidido fazer intervenções relativamente pequenas onde para de certo modo também testar as nossas soluções na realidade portanto as pessoas poderiam apreciar as casas e fazer-se correções o CISA por exemplo que é a operação é uma das operações mais interessantes do SAL o CISA por exemplo mudou radicalmente o tipo de intervenção que foi construído em relação àquilo que estava projetado a seguir era completamente diferente porque verificou com a população que havia uma série de coisas que não eram enfim não eram exatamente do agrado das pessoas e tinham razões para isso portanto a proposta seguinte do CISA era muito diferente a minha não chegou a ser porque foi cortada bom isso quer dizer que fizemos uma série de intervenções que passaram das 16 casas 15 casas poucas casas se fizeram efetivamente onde algumas pessoas tiveram a sorte de viver porque os outros continuaram a viver enfim nas condições que eu disse há bocado vocês não fazem ideia o que era eu nasci no Porto conheço Porto tive sempre uma atividade mais ou menos política ligada à realidade e eu fiquei boquiaberto com o que nós encontramos por exemplo aqui no bairro do Leal havia uma senhora que nós chamávamos da Ratazana porque tinha cara de Ratazana e ela dizia a arquitetos elas estão tão atrevidas nós estamos na mesa e elas em cima da mesa elas eram as Ratazanas e era assim era mesmo verdade era uma coisa inacreditada essa senhora e realmente é o cúmulo é anecdótico mas é verdade era casada com um senhor muito pequenino e como tinham que dormir todos em casa quando os filhos cresciam o marido mudava para o berço isso são coisas que não passam pela cabeça de ninguém ninguém que viva minimamente em condições e era verdade bom e histórias muitas muitas começas e piores foi também uma escola e foi para nós uma escola de aprendizagem de lidar com as pessoas porque nós os arquitetos acho que temos um certo vício de que nós é que sabemos nós é que e pronto e eu acho que nós não podemos demitir-nos dessa função tivemos imensas discussões até na obra por exemplo nós propusemos não sei se aqui se chama assim janelas de guilhotina chama-se pronto que eram as mais baratas as que funcionavam melhor etc foi uma discussão terrível porque eles associavam a guilhotina às casas velhas a guilhotina é uma janela velha e portanto e discutimos 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 e defendemos e impusemos porque achávamos que tínhamos razão eles depois reconheceram que sim mas não fomos atrás ou melhor fomos atrás no limite daquilo que nós achávamos considerávamos correto nunca nos demitimos de facto de exercer essa função acho que é a única maneira de estar principalmente quando se tem pela frente uma população bastante quer dizer que tem um nível de vida bastante razoável mas que tem muitos interesses diferenciados entre ela como digo nós tínhamos assembleias quinzenais com toda a gente com quatrocentos moradores as casas eram duzentas e tal nós tínhamos sempre quatrocentas e média quatrocentas pessoas a discutir e tínhamos reuniões semanais com a comissão de moradores que eram sete que eram sete elementos ainda os tínhamos no escritório quando foi assim um trabalho forte eu não diria eu ia dizer forte e feio não foi forte e feio foi forte só foi muito bom não sei se quiserem mais alguma Sérgio eu vou só comentar com ele uma coisa que é inevitável no curso da apresentação de hoje que eu lembro perfeitamente ainda é estudante na FAO e vocês vieram apresentar o projeto de dano eu não entendo tal porque eu apresento a Torre a Torre exato eu devia estar no meio do curso da qual eu conheci dos anos 90 e eu lembro que para mim foi um susto a aula de vocês porque é um momento que não tinha nem o livro nem o livro do Lucio Costa a gente não estava pronta a gente tinha a convivência com os arquitetos que eram os nossos professores da FAO e eu fiquei encantado com o jeito que vocês apresentaram os trabalhos no sentido desse que você fez hoje você contar as histórias que estão por trás e as histórias não como a história não são as circunstâncias mais vulgares sejam as histórias das pessoas do salto que viviam sejam a história dos romanos que passaram naquele momento então e essa liberdade ao mesmo tempo que vocês tinham de dialogar com essas histórias e como isso ia construindo o projeto e às vezes de uma maneira muito menos conservadora do que os pretensos defensores Fernando falou no Lúcio Costa eu acho que isso está tudo no Lúcio Costa tudo o Lúcio Costa para nós eu ainda tentava dizer isso o Lúcio Costa e o Távora são duas personagens tão próximas o Távora é assim uma espécie de pai de nós todos enfim é uma pessoa com quem eu tive eu e muitos de nós relações de intimidade fantásticas viajamos imensos juntos enfim e era uma pessoa que tinha independentemente das suas qualidades como arquiteto das suas qualidades de fazedor da arquitetura porque era muito bom era uma pessoa de uma atenção ao humano que é e eu acho que o Lúcio Costa era exatamente igual eu conheci o Lúcio Costa convivi com ele muitas vezes não digo não digo muito tempo mas estive com ele inúmeras vezes e eu realmente eu vi o arquiteto que estava à minha frente era igual era igual igual o tipo de discurso o tipo de interesse etc o interesse pela arquitetura brasileira no Lúcio Costa está lá tudo está lá tudo eu acho que são duas personagens que nos marcaram muitíssimo muitíssimo eu enfim o arquiteto Távora evidentemente eu lembro-me dessa aula mostrou isto muito bem claro mostrou isto muito bem a torre também é mais uma desgraça está completamente abandonada mas agora vai ser vai ser refeita uma das coisas um dos acidentes que a torre teve foi que de repente virou o posto de turismo com tudo que é cartaz e tudo que é e depois houve uma visita para Paulo não foi este Papa foi o outro então o quarto de banho não servia fizeram um quarto de banho como deve ser para Papa lá dentro coisas assim mas agora vai ser arranjada até pelo filho do arquiteto Távora que é arquiteto também e vai arranjar a torre é um elemento muito importante nós tivemos um presidente da Câmara o anterior este felizmente não aí houve um grande progresso mas o anterior era um economista não sei se era bom economista mas bom presidente da Câmara não era com certeza e que dizia que só para dar só para dar fazer o retrato cultura mostra-me quanto quanto gasta era a primeira coisa que ele dizia cultura não e uma das vezes que ele fez foi tirar aquela estátua que estava lá e pôr em outro sítio sim tirou tirou sem razão nenhuma agora está na praça central e nós estamos todos desejosos que este novo presidente que tem mais senso tem bastante mais senso torna para a estátua no sítio porque não há razão nenhuma saiu porque saiu porque mirrava com o Tavra aliás como era natural e mirrava um com o outro e portanto assim foi enfim as nossas a arquitetura é um bocado triste não sei se é que é assim ou se é é? hoje você visitou bem eu vi vi o MASP eu realmente o MASP 20 anos tentando destruir o MASP eu até ontem disse que já tinha visto o MASP que tinha visto o MASP sem as paredes não é possível porque eu fiquei tão impressionado hoje que não é não devo ter visto devo ter visto fotografias ou coisa parecida e imaginei que porque realmente é uma beleza absolutamente é espantoso aquilo é espantoso e o MASP e a última vez que eu lá estive realmente era era um horror era um horror era uma vulgaridade não tinha interesse nenhum como é que realmente nós somos assim umas vítimas às vezes não temos razão claro nem sempre temos razão mas mas convém termos convicção toda a gente diz que o Cisa que é muito teimoso eu eu acho que ele é convicto que é outra coisa diferente e acho que e e e muito maleável quando reconhece por exemplo a casa do Alexandre eu ontem acho que nem falei nisso a casa do Alexandre em Moledo tem duas tem um janelão grande junto da zona de comer que não existia no projeto e tem um um janelão naquela naquele átrio que faz um corredor para os quartos que era muitíssimo maior do que o que está e eu lembro do Cisa chegar lá e dizer isto não pode ser isto é completamente desproporcionado isto não pode ser era numa altura agora não nos deixam fazer isso não nos deixam modificar durante a obra não se pode modificar nada não pode ser temos isto temos que diminuir isto e a mãe do Alexandre aquela era o sítio onde a senhora era suposto ter o seu local de trabalho chorou uma tarde inteira eu sou testemunha depois tinha uma paixão pela casa e o Cisa disse não pode não pode temos que puxar e fechou um bocado deixou até a viga que lá está está à vista para ver o tamanho que ela tinha e disse eu abro-lhe outra janela e fez uma janelinha ao lado que curiosamente era o sítio onde o pai do Alexandre estava permanentemente a ler deitado com aquela janelinha e a grande janela que está junto da zona de comer foi a mulher do Alexandre que disse oh Álvaro isto não pode ser vamos ficar aqui encafoadas vamos jogar e ele não 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 até que um dia só tem que ser toda a razão isto é um disparate completo e mandou abrir a janela ele é muito maleável quando quando agora agora é convicto realmente e tem que ser porque se nós não lutamos pelas nossas convicções ninguém vai ninguém vai lutar por nós temos que ser convictos agora agora eu eu de facto não sei se se é se é se é vaidade mas eu eu estou muito interessado nas pessoas e mais interessado nas pessoas que na arquitetura palavra e eu acho que a arquitetura é feita para as pessoas se sair bem na revista tanto melhor mas se não sair paciência acho que acho que o objetivo é nós proporcionarmos proporcionarmos um bem-estar às pessoas e de facto é isso que é a arquitetura a arquitetura é é é uma luta contra o ambiente ao contrário do que se diz a arquitetura e o ambiente jogam jogam se for bem feita porque a arquitetura é para nos defendermos do ambiente toda ela é contra o ambiente senão não precisaríamos de construções o que é preciso é enriquecer esse ambiente com a nossa contribuição e enriquecer esse ambiente é só se ela servir para alguma coisa se for só para encaixilhar tenho as minhas dúvidas acho que é preciso ter algum cuidado com isso porque os formalismos são muito 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 feitos para se ver e não para e não para para usufruir a mim faz-me uma certa impressão e eu acho que essa 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 vertente que eu acho que tenho provavelmente foi por uma por uma educação que tive em casa que não que não que é que é que é de certo modo surpreendente porque eu sou de uma família que vivia muitíssimo bem muitíssimo bem e portanto tudo levaria a querer que os três meninos fossem completamente desligados da realidade não fomos todos os três portanto a educação que tive em casa e eu estou convencido que aquela ideia aquela estadia minha em Rio do Norte com muitos problemas vocês nem imaginam muitos problemas um deles o do frio mas não não era só esse aliás foi aí que eu fiquei com o reumatismo que ainda tenho mas foi muitíssimo rico sob o ponto de vista humano e eu acho que isso me deu uma certa vontade de contar sempre com as pessoas acho que isso acho que isso é muito importante evidentemente fazendo a melhor arquitetura possível ou melhor fazendo só aquilo que nós admitimos como sendo boa arquitetura depois cá estão outros para julgar é isto que vos espera imagino eu não sei se vocês já estão a trabalhar alguns ou não já? eu não sei como é aqui no meu tempo tínhamos aulas uma quantidade de aulas incríveis até tínhamos aulas sábado à tarde eu lembro saíamos às seis e meia mas todos trabalhávamos a partir do terceiro ano do curso eu não sei como nem sei palavra droga não consigo adivinhar como é que fazíamos isso mas fazíamos eu trabalhei todo o curso no arquiteto Viana de Lima trabalhava normalmente os tempos que tinha livres não sei aqui também é assim não sei não faço ideia isso é bom porque porque a escola por melhor que seja há sempre uma certa distância da realidade que apesar de tudo num ateliê se vai adquirindo enfim depende dos ateliês porque há ateliês bons e há ateliês maus e portanto o facto de trabalhar só não garante nada mas apesar de tudo acho que é um bom exercício para um estudante de arquitetura e outra coisa que eu também acho que é importante e a escola de Porto teve pelo menos até agora eu acho que agora as coisas estão ligeiramente a modificar-se eu temo um bocado por isso teve sem desprimor para os teóricos porque são absolutamente necessários mas teve sempre nos docentes uma ligação predominante uma ligação à profissão e eu acho que isso é muitíssimo importante só 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 teoria não creio que seja não creio que seja possível construir uma escola e a nossa de facto os melhores arquitetos do Porto tiveram sempre ligados à escola e isso foi foi bastante bom deu-nos essa também essa capacidade de ligação com arquitetos convivíamos com tudo que era arquiteto os melhores arquitetos da cidade enfim é assim que foi foi feita a minha formação vocês desculpem lá porque isto realmente é conversa fiada mas é verdade Sérgio de fato agradecer foi lindo isso não sei fazer aulas amanhã amanhã vai ser diferente vai ser diferente também relativamente curto embora o texto seja bastante comprido e amanhã vou-me limitar a ler um texto do Alexandre texto que aliás que ele já fez aqui não sei se aqui na escola da cidade se na USP ou melhor não fez porque o texto foi sendo refeito ele diz isso no texto e a única coisa que eu vou fazer é eventualmente dizer o que é que são as imagens que vão passando porque não está referido e vou dizer isso e vou ler um texto do Alexandre portanto que ele pediu que ele me pediu para ler ficou muito como eu disse muito incomodado com a impossibilidade de vir e pediu-me se eu lia um texto dele e pronto e assim vou-me fazer amanhã então quando a gente faz isso o Sérgio vai a esse texto comentando as imagens e se tiver um momento após essa leitura que a gente queira conversar um pouquinho a gente continua a gente conversa como se viu estou sempre pronto obrigado muito obrigado